O aplicativo Celular Seguro do Governo Federal já está disponível para download. A ferramenta pode ser baixada tanto por celulares Android quanto por iOS. A iniciativa tem como objetivo frustrar as operações de ladrões e diminuir o número de crimes no país. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2022, foram registrados mais de 508 mil roubos e mais de 490 mil furtos de celulares. Em comparação com 2021, houve um aumento de 16% nos crimes. Subiu para 131 o número de mortos no terremoto que atingiu as províncias de Gansun e Ginkai, no noroeste da China, na segunda-feira. Segundo autoridades, apesar de alto, o total de óbitos ainda pode aumentar, uma vez que muitas pessoas estavam dormindo na hora do abalo sísmico. O tremor é considerado o mais mortal em nove anos. Em meio ao cenário, autoridades chinesas ativaram um alerta de emergência de socorro, enviando cerca de 4 mil bombeiros, soldados e policiais para auxiliar nas operações de resgate. Legenda Adriana Zanotto